O temor da reforma da Previdência fez disparar o número de pedidos de aposentadoria nas agências do INSS em todo o país. E no caso dos servidores, muitos não querem esperar para ver. A média mensal de funcionários públicos aposentados bateu recorde e atingiu o maior patamar dos últimos 13 anos. Na correria de fim de ano, entra mais uma prioridade, a aposentadoria. Com a discussão sobre a reforma previdenciária, muita gente tem procurado o INSS. Vou tentar aposentar antes da mudança, porque de repente aí não aposenta mais. De janeiro a outubro, houve um aumento de 18% no número de benefícios concedidos em relação ao mesmo período do ano passado. Entre funcionários públicos, os pedidos de aposentadoria cresceram 42%. Os especialistas em Previdência recomendam calma. Quem já tiver direito à aposentadoria não vai se prejudicar com a reforma. Além disso, a emenda ainda não foi aprovada e pode sofrer mudanças. Eles explicam que é preciso analisar caso a caso, para saber se é mais vantajoso se aposentar agora ou contribuir por mais alguns anos. Seu João já começou a juntar a papelada. Ele tem 54 anos de idade e 25 de contribuição como eletricista, atividade com regra especial por envolver risco. Ele já tem o tempo mínimo nesse tipo de função para se aposentar nas leis de hoje e com 100% do benefício. Com a nova regra, ele teria que ter 30 anos em atividade especial e não mais 25. E para receber 100% do benefício, precisaria trabalhar até os 75 anos de idade. Em questão de valores do benefício dele, ele perde cerca de uns 800 reais pela nova regra e vai ter que trabalhar mais tempo. Pelo tempo que eu trabalhei nas empresas, eu acho que compensa aposentar agora. Segundo o representante da OAB, a reforma do jeito que está vai causar prejuízo para todos os trabalhadores. Quem tiver direito a se aposentar, eu aconselho a buscar a Previdência e receber.